Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz Onde reina o amor Céu, ó lindo céu, beleza sem fim Tudo é lindo ali, ali, ali Há um rio cujo as correntes alegra a cidade de Deus Santuário das moradas do Altíssimo Desejo ir por Arali Pois me amancei a ver o Rei como Ele é Desejo ir morar ali Na mansão celeste morada de meu Deus Céu, morada de meu Deus Onde a luz é o Senhor É só o esplendor Céu, onde vivem os anjos Querubins e arcanjos E os serafins 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 Há um rio cujo as correntes alegra a cidade de Deus Santuário das moradas do Altíssimo 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 Desejo ir Por Arali Pois me amancei a ver o Rei como Ele é Desejo ir Desejo ir Morar ali Na mansão celeste morada de meu Deus Na mansão celeste morada de meu Deus Morada de meu Deus Morada de meu Deus Morada de meu Deus